Vê os vídeos das perguntas, né? O jornalista perguntou pra ele se ele usou a Anitta. Aí ele, eu não usei a Anitta, nananã, e tudo mais. Foi uma pergunta bem, porque ninguém esperava isso, né? É. Anitta revelou recentemente que está pronta para casar e ter filhos. O que você acha dessa declaração? Será que ela tá mesmo? E aí depois eu vou te perguntar sobre o italianão lá dela. Então, eu acho que ela tava pronta pra casar ele, que não tava, né? Rapaz, o cara chegou aqui causando, né, Mania? Caraca! A galera já recepcionando ele a todo vapor no aeroporto. Você viu os vídeos das perguntas, né? O jornalista perguntou pra ele se ele usou a Anitta. Aí ele, eu não usei a Anitta, nananã, e tudo mais. Foi uma pergunta bem, porque ninguém esperava isso, né? É, começou e terminou do mesmo jeito que começou, né? Do nada. Mas acho que ali ele agiu de má fé, né? Ele tava vendendo publicidade aqui no Brasil usando os prints que ele ganhou recentemente dos seguidores da Anitta. Ele ganhou muito seguidor aqui do Brasil, né? Muito. O público dele, se eu não me engano, é 42% do Brasil. Acho que é alguma coisa assim, é muito alta a porcentagem do Brasil. E aí ele veio pra cá, obviamente, acho que foi fazer as lentes. E aí saiu fechando publicidade a roda aí, mostrando os prints com o engajamento da coitada. Fez até book no aeroporto, não foi? Sim, geral. Tendo foto dele aqui, pá, no aeroporto, não sei o quê.